Música Tudo é obra de Deus Foi Ele quem tudo fez Demos graças a Ele Tudo é obra de Deus Tudo é obra de Deus Foi Ele quem tudo fez Demos graças a Ele Tudo é obra de Deus Música Tudo é obra de Deus Foi Ele quem tudo fez Demos graças a Ele Tudo é obra de Deus Música Tudo é obra de Deus Foi Ele quem tudo fez Demos graças a Ele Tudo é obra de Deus Música 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 Música